Fala pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu tô meio afastado ultimamente do YouTube, só tô respondendo inscrito mesmo, tá? E agradeço a vocês que estão se inscrevendo no canal, tá? Eu não tô postando mais vídeos porque como eu comecei a trabalhar, né? Então tá bem complicado pra mim estar postando vídeo aqui no YouTube. Não dá tempo de fazer praticamente nada, realmente tá bem complicado. Mas é o seguinte, vamos lá. O que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo é o seguinte. Eu tô recebendo bastante comentário no YouTube lá. Graças a Deus eu tô recebendo bastante comentários. Vocês que estão me mandando, que tá comentando nos meus vídeos, comentem. Comentem bastante, tipo, é pra falar mal, é pra falar bem, mas comentem porque se for pra falar mal eu vou mudar, entendeu? Se for pra falar bem eu vou continuar, então... Eu quero só que vocês continuem comentando, tá bom? Desculpa se o barulho aqui tiver bastante, é porque eu tô aqui com o meu filho e com a minha filha. Então tá bem... Pra eu fazer um vídeo aqui tá bem complicado, mas vamos lá. É o seguinte. Pessoal, o vídeo de hoje que eu tô querendo trazer pra vocês aqui, né? É o que eu acabei de falar. Tem muita gente mandando mensagem pra mim, tem muita gente mandando aqui no comentário. É que a configuração da televisão fica meio que travando a tela, fica... Eu imagino como que é já, tá ligado? Tipo, fica meio que dando umas travadinhas. Eu vou ensinar aqui pra vocês um negócio bem simples, é bem... Não é nem ensinar, vou dar uma dica pra vocês ensinar. Acho que eu ia tá sendo muito, tipo, né? Ia tá subindo pra cabeça se eu falasse que ensinar não é ensinar. Mas é, dando uma dica pra vocês aqui. Me desculpa se tiver tremendo a televisão, é porque eu tô filmando pelo celular, tá bom? Mas é o seguinte. Tem muita pessoa que tá mandando mensagem aqui no YouTube mesmo, falando que... Que a tela tá tremida, que a tela tá não sei o que, não sei o que. Pessoal, é o seguinte. Esse vídeo vai ficar meio longo. É, vai dois minutos e meio agora, beleza. Vou fazer o seguinte. Eu vou ensinar pra vocês... É... Eu vou indicar, né, pra vocês. Dar uma dica pra vocês como não ficar travando, tá? Se você vai assistir uma... Televisão normal. Televisão normal que eu falo é o quê? É a novela, é o programa do... 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 Do Gugu, sei lá. É o programa... É o programa do Silvio Santos. É qualquer programa, entendeu? E serve pra filmes também. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um filme aqui, ó. Eu deixei pra fazer junto com vocês, pra vocês tá vendo, entendeu? Eu vou colocar o filme aqui que eu já assisti. Porque a Netflix essa semana lançou bastante filme, então... Não tem nem como... Assim, não tem nem como nem... Reclamar da Netflix, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um filme que seja... Em Full HD normal, né? Tá, tem que ser em Full HD. O vídeo vai ficar longo, pessoal. Mas esse... Esse é o intuito, entendeu? Tipo... De vocês... É... Pra quem tá assistindo... É a mesma coisa que eu aqui, entendeu? Vou fazer até o seguinte. Eu vou fazer diferente. E não vou editar o vídeo nem nada. Eu vou colocar na televisão mesmo. Vou colocar numa Globo, numa... Sei lá. Qualquer coisa. Eu quero que vocês... Tenham o máximo da televisão. Aqui... Aqui... Pronto. Pronto. É isso aqui, ó. Tá na corrida, pessoal. Isso aqui é o seguinte. Tá na Band. Tá na corrida de Stock Car. Eu vou fazer o seguinte pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês agora... A configuração que eu uso pra assistir televisão. Tá, pessoal? É pra assistir televisão. É pra assistir novela. É pra assistir aí o programa do Ratinho. É pra assistir aí o Rodrigo Faro. É pra assistir um programa aí no final de domingo, tá? A configuração que eu uso é o seguinte. Menu. Que é a casinha. Configurações. Tá, pessoal? Pessoal, lembrando que é o seguinte. Essa configuração... É a que eu uso. E aqui, tipo... Eu uso até hoje, pra falar a verdade. Porque eu vi muita gente reclamando que a tela anda dando muita... Anda dando muita quebradinha na tela. Tipo... Umas travadas. E eu sei que é normal. Eu sei que tem que reclamar mesmo. Vamos lá. Imagem. Padrão. Aqui eu uso. É padrão. Vou dar um foco aqui. Desculpa. Vou dar um foco aqui. Padrão. Configuração de tamanho de imagem é padrão. Vocês não tem nem o que nem mexer aí. Brilho. 50. Contraste. 50. Nitidez. 10. Cor. 35. Matiz. Não mexe. Aplicação... É... Aplicação de configuração de imagem. Não mexe. Configuração de nitidez de imagem. É isso aqui que muita gente está me mandando mensagem e está apanhando. Que é o seguinte. Clicou aqui, ó. É o que eu falo para vocês, ó. Redução de vibração. 3. LED... É... Clear motion. Desativado. Redução de ruídos. Desativado. Deixa desativado, pessoal. Isso aqui é o seguinte. É... Essa TU 8000. Ela não é uma televisão top. Ela não é uma televisão que é ponta de linha. Ela é uma televisão muito foda. É para a categoria que ela... É... Que fizeram ela. Por exemplo. A categoria de entrada para 4K. Entendeu? Essa é a segunda 4K que eu tenho. Mas é uma televisão muito boa. Essa... Esse redução de ruído, pessoal. É o seguinte. É... Deixa em 3. Por quê? Porque se você for deixar em 0, vai ficar travando. Não sei porquê. Isso aí é da Samsung. Mas se você for deixar em 10... Que é o que eu gosto. Eu gosto de deixar em 10. Só que fica muita partículas, né? Tipo... É... Vai... Vou dar um exemplo bem simples aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Você está com... Alguma coisa assim na mão e vai mexer. Fica aquele rastro, né? Na mão. É muito chato isso, mano. Então, deixa em 3. Entendeu? Deixa em 3. Agora, quando for filme e seriado em HDR, pode deixar no 10. Deixou no 10. É suave. Eu vou fazer um vídeo ainda. É porque eu estou sem tempo, realmente. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês mesmo. Porque, tipo... Eu vi que é muita dúvida. Então, eu resolvi fazer um vídeo, mano. É... Minha filha está aqui atrás de mim. Meu filho está ali chorando, querendo já almoçar. Então, eu só resolvi fazer esse vídeo por causa de vocês mesmo. Entendeu? Porque, tipo... Eu tenho muito pouquinho inscritos no canal. Mas esse pouco inscrito que eu tenho no canal... São vocês. E vocês, tipo... Estão mandando mensagem para mim, perguntando. E eu gosto muito disso. Porque significa que está dando certo. Tá ligado? Só tenho a agradecer a vocês, mano. Vamos lá. Televisão. Vocês já viram como que eu assisto, né? Otimizador de contraste. Alto. Modo filme desativado. Lógico. Tonalidade de cor. Padrão. Estabilidade de branco. Ninguém mexe. Gama. Que é aqui de baixo. 3. E detalhe de sombra. Eu deixo no 3. BT. 1886. Eu deixo no 3. Detalhe de sombra. Eu deixo no 3. Por quê? Porque tem muito filme. Como o preto dessa televisão é um preto que é preto mesmo. Não chega uma OLED, mas ele é um preto. Ele não ilumina ao redor. Tipo... Como que eu vou explicar para vocês? Eu quero fazer tudo nesse vídeo, pessoal. Para vocês entenderem tudo. Esse vídeo é o seguinte. Vai lá. Nessa televisão aqui, o preto dela é muito foda. Só que tiver alguma coisa ao redor. O preto não vai identificar. Ele vai ficar tudo preto. Tem uma vela acesa, ele vai ficar preto. Por quê? Porque não tem o local Ray. Local Jimin. O que significa o quê? Está preto aqui. Não. Tem uma cor aqui, mas está preto ao redor. Né? E essa televisão aqui, a TU, ela não vai iluminar ao redor. Está ligado? Ela vai ficar toda pretona. É um preto muito bacana. Não está me incomodando em nada, mas... Muita gente aí vai achar ruim, beleza? Pessoal, está dando agora quase 10 minutos de vídeo. E eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer um tour com vocês pela televisão. Para vocês entenderem bem qual é o jeito que eu uso. Ó, está o play aqui, tá? Está o play aqui, está desligado. Beleza? Tranquilo? De boa? Pessoal, eu vou falar agora o jeito que eu assisto aqui na Netflix. É ao vivo, né? Ao vivo, entre aspas, né? Que está aqui, ó. Netflix. Não tenho o que mudar. Eu vou colocar aqui no filme bem simples aqui, só para a gente poder estar... Eu vou colocar no filme... Sei lá, é... Full HD ou então 4K, tá bom? Aqui, deixa eu ver se... Red Max, ele é HD. Pronto. 1080. Para vocês aí que é o mesmo jeito que eu assisto a televisão. Ó. Para vocês que estão me vendo por aí... Parece que a imagem está ruim, mas a imagem está tipo... Muito foda, tá ligado? Está muito foda. O que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês a qualidade de... A qualidade não. A configuração de áudio... De áudio não. Meu Deus do céu. A qualidade de imagem que eu assisto. Beleza? Não, tá lindo. Papai, é você. Olha, papai, é você. Papai, é você. É você, papai. Beleza, pessoal. É, eu deixei a imagem passar um pouquinho aí para vocês terem uma noção. Bagão é o seguinte. Configurações. Ó, modo de imagem. Onde eu estou ali, ó. No diurno. Se você conseguir ver aí, ó. No diurno. Por quê? Eu já fiz esse vídeo no canal, tá? Diurno e noiturno é para quando você está com a janela fechada ou janela aberta. Então, já tem no canal aí. É só procurar. Está tudo certinho. Pessoal, eu assisto filme aqui, ó. No padrão. No padrão. Configurações especializadas. O que nós temos aqui, ó. O brilho. 50. Contrate 50. Nitidez 10. Cor 35. Matiz não mexe. Isso aqui a gente não mexe. Deixa para lá, né. Não vou nem falar para vocês não bagunçarem aí na televisão de vocês. Porque eu já vi gente que eu não falei nada e já bagunçou, né. E tem isso aqui também que é a configurações de nitidez da imagem. Que vocês vão fazer o quê? Deve estar no 3. Aqui, ó. Ó. Nitidez da imagem. Personalizado. Redução de vibração. 3. Led killer motion. Desativado. Redução de ruído. Desativado. Pessoal. Isso aqui é para assistir filme em Full HD. Está aqui, ó. O filme está passando lá atrás, pessoal. Só para vocês terem ideia, tá ligado? Otimizador de contraste no alto. Tonalidade de cor. Vai dar aí dos seus olhos, né. Eu deixo no padrão, né. Tem gente que deixa lá no quente 2. Eu deixo no padrão. Estabilidade de branco. Por enquanto, a gente não mexe. Está tudo zero, ó. Você pode ver. Está tudo zero. Eita, deixa aqui. Por aqui, ó. Eu voltei tudo aqui. Por aí. Está. Estabilidade de branco. A gente não mexe. Beleza? Gama. Pessoal, o gama é o seguinte. Vocês vão deixar ali em BT1886. Embaixo, vocês vão deixar assim, ó. BT1886 vai deixar no 3. Detalhe da sombra no 3. Encerrou. Fim. Pessoal, vou falar um bagulho para vocês. Essa configuração aqui é de Full HD. Não é de 4K. É de Full HD. A minha televisão é 4K. Beleza? Mas o filme que a gente está assistindo é Full HD. Entendeu? É só isso que eu quero que vocês entendam. E, tipo assim, não fica fuçando a televisão. Menu de serviço, mano. Antes de mexer no menu de serviço, manda mensagem para mim. Eu vou deixar até meu WhatsApp aí, qualquer coisa. Porque eu quero ajudar realmente. Eu não quero que ninguém, tipo, estraiga a televisão. Não tem motivo nem para isso, né? E eu só tenho a agradecer a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Que estão, tipo, me mandando mensagem falando. Felipe, melhorou. Valeu. Obrigado. Ou então, Felipe, tipo, como que eu faço isso aqui? Ô, Felipe, o que você falou não tem nada a ver, mano. Qualquer tipo de mensagem para mim é muito bom. Porque eu sei que vocês estão vendo o meu canal. Eu sei que vocês estão vendo o meu vídeo. E o que eu puder ajudar, eu vou continuar ajudando, beleza? Eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado. E, tipo... É isso mesmo, mano. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. É sério, meu de coração. Muito obrigado. Eu tô muito tempo sem postar vídeo, porque não tá dando tempo. É... Muito obrigado. Valeu. É nóis.